Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui não tem pergunta, mas foi baseado em algumas visualizações que eu tive no canal, algumas pessoas comentando, e o meu querido Filipão colocou aqui... Na realidade não foi uma pergunta, foi um comentário do meu querido Filipão, e eu tinha visto algumas outras pessoas comentando sobre a Veistron 250. Toca! Bom pessoal, o Filipão colocou aqui o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu... Poxicão, dois anos depois ainda estamos à espera da Veistron 250. Merecia até menção, aí ele coloca aqui o tempo e tal, Hoje, pelo mercado e os preços praticados, eu não mantenho mais os 18 mil que ele tinha comentado dois anos atrás sobre a Veistron 250. Tinha falado esse preço para poder pegar o mercado, acima disso seria difícil a venda, pois as concorrentes tinham maior cilindrada, cavalaria e torque. Além do peso, que para muitos é um fator negativo das motos Suzuki. Será que por isso ainda não a trouxeram? Ou seja, problemas de precificação? Não sei, mas esperemos para ver. Mas é uma bela moto, super bem construída, com a robustez consagrada da Suzuki. E aí eu prometi para o Filipão que eu ia fazer o vídeo, porque eu achei super pertinente para o mercado agora, esses reboliços todos do mercado, e a gente nunca mais falou na bendita Veistron 250, que é vendida na Colômbia. Bom, vamos lá. Minha opinião, tá? Eu concordo com o Filipão. O Filipão está certíssimo, perfeito. A moto dessa não cabe mais no mercado, infelizmente, é uma moto de 250 cilindradas. Eu não me recordo o peso dela, mas ela pesa, eu acho que, 200 quilos, ou quase 200 quilos. É um absurdo para uma moto dessa, uma moto que é baseada no motor da Inazuma. E aí vamos lembrar que a Inazuma, não estou falando que é ruim a moto, tá, pessoal? Não é isso. A Veistron 250 é baseada no motor da Inazuma, tá? A Inazuma é uma moto fabricada pela Raul Ju. A Inazuma é a street da Raul Ju. Inclusive, é a mesma base das motocicletas da Força Policial Chinesa. E a Veistron 250 tem torque, tem um motor bom, um motor bicilíndrico, mas é muito pesada. Assim como a Inazuma também é uma moto muito pesada. E aí era um dos problemas da Inazuma, né? Muito peso, a peso potência acabava tirando aí a performance da Inazuma. Ela era muito pesada. E realmente, como o Filipão disse, uma moto muito pesada, mas o peso maior disso é trazer uma moto dessa pra cá e você ter que vender aí por quase, sei lá, por quase o preço de uma CB500. Porque a Suzuki não consegue trazer essa moto pra cá. E aí eu entendo que... Vamos lá, vamos pensar no nome. Se ela é fabricada pela Raul Ju, por que a Raul Ju não traz pra cá a Veistron pela Raul Ju mesmo? E aí conseguiria até transformá-la numa moto de baixo custo e tal? Porque a Veistron é uma marca da Suzuki. Então fica inviável a Raul Ju trazer pra cá uma marca, uma moto que é a marca da Suzuki. Então a Veistron 250, mesmo sendo fabricada pela Raul Ju, ela é uma moto Suzuki, tá? Então a Suzuki teria que trazer pra cá. E aí você tem imposto, você tem o custo Brasil, você tem aquela coisa toda pra uma moto de 250 cilindradas, pesando quase 200 quilos, se não mais de 200 quilos. Uma moto que demorou muito, perdeu o timing, perdeu o tempo de vir. O tempo certo dela ter vindo pra cá era dois anos atrás, no máximo. No máximo. Ano passado já perdeu. Então ela teria realmente até lá, dois anos atrás. Se ela tivesse chegado aqui pelo preço que o Filipão falou, 18 mil reais, estaria competindo aí com a Himalayan, estaria competindo aí, pegando aí uma fatia que a própria Teneré deixou. Então eu acho que dois anos atrás, mais tardar aí, um ano e meio atrás, ela estaria aí vendendo algumas unidades. Mas se ela fosse realmente vendida, há até 18 mil reais. O problema é que a Suzuki não consegue trazer motos pra cá por um valor tão baixo. A Suzuki não tem interesse de trazer motos de baixa cilindrada, nem média nem baixa, tanto que a Inazuma foi descontinuada, porque a Suzuki já tem a linha, a sua empresa irmã, faz parte do grupo, a JTZ, que traz as motos aí de média baixa. Não trouxe nenhuma de 200 nem de 300, mas eu acredito que daqui a alguns anos venha assim uma moto aí de 250, 300 cilindradas. Mas agora são as motos de baixa cilindrada, de menor custo. A Suzuki Brasil, ela não tem interesse de trazer essas motos. Ela não tem interesse de trabalhar com essa categoria. Eles querem trabalhar com motos de média alta cilindrada. Então eu acho que realmente eles viram que é inviável trazer pra cá uma Vestron 250. Até pelo tempo, já foi. Vamos pensar que uma XRE 300 hoje tá sendo vendida a 22 mil reais. Vamos imaginar. Se uma XRE 300 tá sendo vendida a 22 mil reais e uma moto fabricada no Brasil, vamos imaginar. Se uma Vestron 250, que é importada, não é uma moto fabricada no Brasil, ela é montada no Brasil, né? Ela tem alguns benefícios, mas ela é montada no Brasil. Quanto é que ela vai chegar? 25 mil reais? 26 mil reais? É melhor pegar uma Vestron X300, que é bicilíndrica também. Lembrando, a Vestron é bicilíndrica, tá? Mas eu prefiro pegar uma Vestron X300. É mais leve, a moto tem mais torque, o peso e potência é melhor, é mais interessante. É uma moto muito mais versátil do que a própria Vestron 250. E, galera, a moto é de 250 cilindradas. Então, perdeu o timing. Essa moto vende lá na Colômbia. É uma moto que fez sucesso lá na Colômbia. Não veio pro Brasil exatamente porque o mercado brasileiro não está bem das pernas. Claro, a J. Toledo é uma empresa lá. Eles querem lucro. E, às vezes, abusam desse lucro, né? Abusam mesmo. E aí não conseguem trazer motos acessíveis pra gente. Mas o que eu quero dizer é que o mercado em si, né? A crise que a gente vive desde 2014 impede... E eu já falei, tem dois anos, galera, que eu falo aqui no canal. Não adianta a gente ficar reclamando, ah, porque não vem essa moto, porque a gente só... E a gente dá uma de síndrome de cachorro vira-lata. Não adianta, galera. Enquanto o mercado da gente tiver nessa letargia, se tiver em crise, a gente não vai receber motos boas. Seja de média, de baixa, de alta... A gente vai receber o que a gente tem aqui. E essas motos que poderiam vir pra cá e vender... Não digo vender muito, mas tem uma venda razoável, significativa... Elas não virão. Porque existe uma barreira. E essa é a barreira do valor mesmo. Ela não bateria chegar a uma moto de 18 mil reais. Se ela chegasse aqui de 18 mil reais, ela não daria o lucro que a J. Toledo precisaria pra poder importar, pagar todos os custos, que não são poucos, frete, lá, 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 essa coisa toda. É a homologação da moto. Existem uma série de custos pra isso. E eu não tô defendendo o fabricante, não. Eu só tô mostrando pra vocês que existe um outro lado que a gente tem que pensar, que é o macro. É o mercado. A gente tem que pensar nisso. É uma coisa que eu bato mais. O que eu mais falo aqui é de mercado. Vamos abrir a mente. Vamos simplesmente parar de ficar... Ah, por que o fabricante? Ah, por que o importador? Esses caras são pilantra, esses caras só querem lucro. Claro que eles querem lucro. Você que é um micro empresário, você não quer lucro? Você é filantropo? Não, o cara quer lucro. Agora, se o cara quer um lucro muito acima do que ele pode ter, ele vai comer pedra. Ele não vende a moto. E geralmente a galera da Suzuki, da J. Toledo, eles querem muito lucro. Essa moto não vai dar muito lucro, entendeu? Não vai dar. Porque é uma moto que vai chegar no mercado, vai ter que ser... Vai ter que ser... O público vai ter que aceitar a moto, vai ter que ver se a moto é boa. Enquanto a XRE já tá aí, nadando abraçado, os caras já estão vendo. É a moto mais vendida da categoria. Pra bater essa moto, vai ter que comer muito feijão com arroz. E aí você tem a Teneré, saiu de linha. Você tem a Lander. Tá vendendo bem a Lander. Tá vendendo bem, por quê? Os caras botaram um preço aí legal. Mas é uma moto de ato, é uma moto meio termo, é uma moto que vai sair. A Lander vai sair, galera. Não vai ficar nesse holofote todo, não. Pode até ficar, Lander, tá? Tô falando que vai sair, mas vai sair desse holofote. É isso que eu tô querendo dizer. Porque vai chegar a Teneré 320. Vai chegar. Quando lançarem as 700, vão, vai começar, o picolé de chuchu vai começar a se mexer aí pra lançar letargicamente, tardiamente, né? Muito tarde, a Teneré 320. E aí, como é que fica uma Vestron 250? Já atrasada. A Suzuki é uma marca que eu amo, adoro, mas é uma marca que dorme no ponto. Por isso que eu botei nesse vídeo aqui, não lembro do que lado, não tinha que lado. É moto tá viva, pô. Os caras lançam... Pra você ver, várias motos tiveram que ser descontinuadas na Europa porque não atendia ao Promote. Porque a Suzuki para no tempo. Produz motos excelentes, mas para no tempo. Os caras não correm atrás, né? E o picolé de chuchu é pior ainda. O picolé de chuchu é muito pior, mas pelo menos lança a moto. Enfim, acho que a Vestron 250 não vem pro Brasil, não vem mesmo. Se vier, vem no valor absurdo, vai ser um tiro no pé, não vai vender. Perdeu o timing. Tá? Deixa aí seu comentário, quero saber o que você pensa. Se você acha que a Vestron 250 ainda tem chance aqui no mercado brasileiro, duvido. Tá? Não vem. Se vier, vai vir num preço bem salgado e ninguém vai comprar. Tá? E deixa eu deixar aqui meu jabazão. Linde 125, quase terminando aí a rifa. Aproveita, tá? Quase terminando a rifa. Já passamos aí da metade, falta pouco. Quem já tá participando, começa aí a divulgar, compartilhar com seus amigos, familiares. R$20,00, moto zero quilômetro. Tá, pessoal? Apache RTR, R$20,00, R$40,00, R$40,00, moto zero quilômetro. CB 400, 1981 Relíquia, R$40,00. Betsey, custom, moto custom, seca suvaco, plataforma, moto completíssima. Vocês me pediram muito, Chicão, bota a moto custom. Moto custom de 250 cilindradas, muito bem cuidada, pelo meu amigo e irmão, Chandler Vaz, do canal Bora Rodar. Ele botou essa moto dele, que eu fiz a cabeça dele pra ele botar, pra ele realizar o sonho dele. Então, tá lá, R$20,00, cheio de pinga, pra uma moto 2006, super bem cuidada. É só você assistir lá no canal Bora Rodar do Chandler, tá? Kit Motovlog, R$10,00. R$10,00, galera. Capacete, luva, jaqueta, câmera SJCAM 7000, a mesma que eu uso. Tá? Acessa lá, chicosepulveda.com.br, acessa minhas rifas. E você que já comprou, muito obrigado. Você que tá participando, não esquece, pra gente poder acelerar todas as rifas, compartilha, fala com seus amigos, fala com os colegas de trabalho, fala com os familiares. As rifas são muito acessíveis. Eu não tô fazendo rifas simplesmente pra ganhar dinheiro só, não. É pra poder girar, pra gente ter mais inscritos. Claro que eu quero ter lucro, porque eu não sou idiota. E eu não sou hipócrita de dizer pra vocês que eu não quero lucro. Mas, poxa, vejam os valores como são acessíveis. É dinheiro de pinga, galera. Tá bom? Beijo pra vocês. Até amanhã. Não esquece de dar o joinha, dar o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Clica nessa zorra aqui, desse sininho também. E se você já é inscrito, dá uma olhada pra ver se você tá inscrito ainda, porque o YouTube tá doidão. Um beijo. Até amanhã. Valeu.